Vamos lá, solta aí a perua tarada! Um dia desses passeando pela rua Encontrei numa perua, começou a me paqueirar E eu fiquei embereçado na donzela E fui passear com ela, resolvemos namorar Muita gelada, muito papo, muito som O negócio tava bom, eu resolvi me adiantar Peguei a nega, joguei ela no cocel E fomos parar no hotel onde o negócio ia pegar A nega tinha um requebrado, um remexido Era um fungado, era um gemido e mandava eu costurar E já fazia mais ou menos cinco horas Era pra dentro, era pra fora e ela nada de cansar Ela gritou Vai, vai, quero mais, mais, mais E nessa hora o negócio complicou O meu fogo se apagou, já não acendia mais Ela gritou Vai, vai, costura mais, mais, mais Não teve jeito a minha mapa e ninguém som Minha agulha entortou nem pra frente nem pra trás Uh, 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 uh E mandava eu costurar E já fazia mais ou menos cinco horas Era pra dentro, era pra fora E ela nada de cansar Ela gritou Ai, ai, eu quero mais, mais, mais E nessa hora o negócio não ficou O meu corpo se apagou Já não acendia mais Ela gritou Ai, ai, costura mais, mais, mais Não teve jeito, minha lápis nem gritou Minha agulha entornou Nem pra frente, nem pra trás Ela gritou Ai, ai, eu quero mais, mais, mais E nessa hora o negócio não ficou Gente, que menina gulosa, hein? Querendo mais, hein? Legal, olha, vocês precisam ver isso aqui ao vivo, né? Lá na festa de hoje, né? Festa de hoje vai ser no Independente, no Independente, né? A festa no Independente hoje E a Nil, ela faz, assim, aquela coreografia da Perua Tarada, assim, ao vivo Legal mesmo Agora, escuta aí E o telefone pra contato Quem quiser contratar o Dilson Monteiro Vai ligar pra que número? 971-2274 E a gente tá aqui pra ter o nosso critério também Que é divulgar o nosso show O Dilson Monteiro está hoje, na sexta-feira, no Independente Em Santana, tá? Convidando a galera de Santana Um super beijo e até a noite E amanhã, no sábado, na Mistura Brasil Uma organização do meu amigo Vlad Tá? Aquele abraço Uma grande casa de show, né? Que abriu agora aqui Não sei se você já visitou Parabéns Repercutiu até Belém O lançamento dessa casa, Mistura Brasil E Dilson Monteiro, amanhã, no sábado, na Mistura Brasil E hoje, na sexta-feira, a gente tá em Santana, no Independente E o telefone pra show, mais uma vez Repito, 971-2274 Falando com o Edneiro Ok, esse menino fala bonito Agora, tem uma pessoa que tá lá no Zerão Agora, a Leila E ela mandou, né? Mandou um alô pra cá Pedindo, né? Mandou um recadinho E pedindo que a gente mandasse um alô pra ela E vai um alô também Do Dilson Monteiro e da Nil Pra Leila e toda a sua família, né? Que estão ligadinhos Olha, tá todo mundo assim, ó Zerão A audiência total no programa Jalete Silva Show E a previsão, assim, de outro show Quando é que você volta a Macapá Já tem alguma coisa prevista? Ou você vai fazer só em Santana? Não, amanhã tem também, né? Hoje em Santana Amanhã em Macapá Por enquanto, o que tem esquematizado é isso aí Agora eu vou fazer aqui A Nil Nil Que vai fazer, assim, um convite todo especial Pro pessoal lá de Santana Do Independente Assistirem hoje, né? O show do Dilson Monteiro Com a Nil Lá no Independente O microfone é seu Pode fazer o convite aí Eu quero convidar essa galera De Santana Maravilhosa Pra assistir o show do Dilson Monteiro E a sua pirotarada Pela primeira vez, né? Dilson Santana Pela primeira vez Olha só que coisa gostosa E no Independente, não é isso? Amanhã Hoje no Independente, Santana E lembrando Que amanhã em Macapá, não é isso? No Mistura Brasil E vamos Arregaçar Legal Essa menina é demais Olha, gente Hoje